O que que o Rock das Aranhas foi proibido? É censura moral mesmo. Passou uma música chamada Aluga-se o Brasil. Aluga-se o Brasil. Se eu fosse Delfim Neto, alugava o Brasil. Aí eu pensei, eu vi na coluna do jornal Aluga-se, Aluga-se, apartamento na... Não sei onde, na... Aí quando eu olhei, eu digo Aluga-se o Brasil. Eu digo, mentira, eu vou fazer uma música sobre isso. E deixaram passar a música. Mas Rock das Aranhas... O problema é o seguinte. É censura moral, não deixam passar. O Rock das Aranhas são duas aranhas. Quer dizer, tomada com tomada. Dá algum curto-circuito? Tomada com tomada não dá nada. Plugue com plugue também não dá nada. O mundo foi feito com tomada com plugue. Tomada com plugue. Tomada com plugue. Aí dá uma sequência, você está entendendo? Ao que Deus nos fez, ao que Deus mandou a gente fazer. Você está entendendo? Porque essas duas não dão contato. Você está entendendo? Então Rock das Aranhas é uma homenagem ao não contato das coisas. Eu quero te dedicar a ela, a Maria Bethânia, a Gal Costa, com todo o respeito, a Simone. Rock das Aranhas! Eu vi no burro do quintal vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres batendo aranha pra brincar. Duas aranhas! Duas aranhas! Duas aranhas! Duas aranhas! Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra entendeu Como é que pode duas aranhas se estregando Eu tô sabendo alguma coisa tá faltando É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas tão fazendo ali no chão Uma em cima, a outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Ei, eu tô sabendo A cobra e ela foi direto Foi pro meio das aranhas É pra mostrar como é que essa é Cobra com aranha, diz a pé Aranha com aranha Sempre deu em jacaré Minha cobra, cobra com aranha É minha cobra, com as aranhas Vem cá a mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranhas 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 Vem cá mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Minha cobra, deixa de manhã Minha cobra, deixa de manhã Minha cobra, deixa de manhã